E aí, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Moreira, trazendo mais um vídeo para vocês. É, então gente, o que acontece, eu vou fazer um vídeo aqui para te explicar isso aqui, foi impressionante, é impressionante, final de semana, dia, não sei o que, acho que foi dia 4, por aí, houve uma tragédia aqui na esquina de casa. E hoje, nós vai fazer isso, claro, eu só não filmei na hora assim, porque tinha muita gente, e vocês sabem como que é o YouTube, você te pede excluir o vídeo, você vai excluir, é, ele é assim, ou pro que há, você sabe como que é o sistema, quem craza sabe como que é, né. Então, hoje nós vai ir lá, daqui a pouco, daqui a pouco. E lembrando a vocês, eu fiz uma faquinha, fiz um aplicativo de uma faquinha online, só quem puder me achutar com 5, 6 reais, não é muito, para quem puder achutar, não estou falando, ah, vai lá, tem possível, não. Então, para quem puder achutar, tá, sabe o meu, minhas necessidade, tá, então hoje eu estou falando para vocês por experiência, estou passando uma necessidade aí, para quem me sabe, vou deixar o link do pitch aí, tá, e é aquilo. Vai trazer, vou trazer muitos vídeos para vocês, tá, muito vídeo, e para quem não sabe, eu fiz essa faquinha online, vou mostrar para vocês isso aqui, certinho, certinho, tá. Como que eu já fiz o, o código QF, então só vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó, entendeu, aí você pega o seu serói, pá, é, escaneia, né, quase o que é, e faz sua, sua oferta que você pode fazer, tá bom. Não é comprando, mas chuta, tá, há 4 anos de se empregado, me achuta, tá. A minha história já está aí, certinho, meu tia-tia, e que mais, é, é isso aí, gente, muito obrigado aqueles que está fazendo eu subir, meu canal subir, tá. Eu, eu falo para vocês, muito obrigado mesmo, porque vocês, para mim, é uma, umas pessoas, tipo, não é nem pessoa, para mim é família, por isso que eu falo, um tia, meus amigos, é família, tá, porque vocês é assim. Então, para de falar, vamos lá fazer o fit na praça, tá, vai ser um pouquinho barulhento, porque está perando a pista, tá, calma aí, minha mãe que está falando, hum, está forte, olha o Paulão, Paulão vai comigo. E aí, gente, segunda parte do piso, é, segunda parte, o que aconteceu, foi, tinha fato do, do 7, agora, final de semana que passou, no, o que que passou? Mas, olha, olha o extrato, o que uma carreta fez, é, aqui na onde que eu moro, teve um, teve uma morte partal, é, morte partal. E depois, eu vou trazer mais detalhes em outro pitch, em outro pitch, em um próximo pitch, e vou trazer as imagens que está tudo na internet, tá bom. Uma carreta Tinha açúcar Não foi uma carreta Foi uma Foi uma bitrem É, uma bitrem Vou tampar aqui Tá vendo, ó Vai deixando seu like Seu comentário Eu só não pude fazer na hora Porque tinha muita gente Isso aí sabe Quem mexe com Com vídeo Sabe como que é que funciona É, não pode estar mostrando Muita gente Porque pode virar processo Entendeu Então a carreta Ela entrou aqui Né Olha o arrecado que ela fez Na simaxe Vocês vão ver certinho Olha o que que ela fez Até lá em baixo Essa árvore Aqui, ó Tá vendo Essa árvore A cabine do caminhão Tá pra ir Tá pra ir Entendeu? É A cabine do caminhão Olha o arrecado que ela fez A cabine da carreta Quer dizer Então teve uma vítima E duas crianças Calma aí Foi duas crianças Se machucou Uma tá normal E a outra tá internada Tem até um vizinho meu aqui A carreta ficou aqui, ó A parte da cabine dela Ah, Marcelo Como que aconteceu? Isso Tô por fundo Tá vendo? Tô de chinelo Nunca nem te foco A carreta ficou aí, ó Tá vendo a marca? A marca dela Então a carreta ficou prensada aí A criança Eu não sei qual lado Que ela tava Mas foi afeitada Pra a carreta Entendeu? Aqui, ó Perto Parece que é tudo Acumado, né? É... A parte do cavalo Pra quem sabe O que é cavalo Da carreta Aqui tá na frente Que é a parte da cabine Ficou aqui E aqui Foi a parte da... Da carreta É A parte da carreta Ficou aqui, ó Então Chico por esse vídeo Aqui Vai ter as imagens Do... Da carreta E a imagens Do... O que aconteceu? Eu só não pude filmar Porque tinha muita gente Então vamos passar o seguinte Vocês que é... Carreteiros Que passam nessa fotografia Aqui, ó Que passam nessa fotografia Aqui Que a... Enquera com a panterante Por favor Anta de pacar Que hoje Que anta de pacar Que hoje Tá escrito que teve um outro acidente Que o outro lá tá frio Ia ser Ia ser Improvido Três casetas Três Então gente Vamos passar o seguinte Vai deixando seu like Seu comentário O que vocês Tá achando Tá aqui Tá aqui Eu tenho duas versões Suas E... Pra quem trabalha com... Pra quem trabalha não Pra quem tem aquela... Pra quem... Negócio tipo... Sobrenatural O Paulo Eu vou tá trazendo pra vocês Eu e o Paulo Pra quem não conheça o Paulo Feito um vídeo comigo Tá Feito um vídeo comigo O... O Voyage Que é o carro dele A moto Abraça o barracão Ao Paulo Tudo que... A pistão A pistão tá chente Entendeu? Então passou... Um... Um... Uma semana Da parte dele Dois dias Da minha parte Aconteceu isso Então vamos deixar Curto e grosso Pistão Apenas Aconteceu isso Entendeu? Apenas tem isso Tem aí, ó O primeiro É Ah, Marcelo Por que você não tá curatando? Você tá assistindo Entendeu? Ah, por que você não tá curatando? Passando o Bike Pro Depois eu vou passar Em outro conteúdo Tá bom? Então vamos deixar Seu like Se inscrever E deixe seu comentário Pra gente ter que fazer Seu espírito Pox Aqui É O espírito Pox Aqui Pra ver o que aconteceu Pra nós saber O que que O que aconteceu Pra fazer tudo isso Entendeu? Eu acredito Muito no sopro natural Então vai deixar Então vai deixar No seu like E o seu comentário Beleza? Eu tô encerrando essa E até a próxima Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto